Música Boa tarde a todos, boa tarde público presente, nobres vereadores e vereadoras. Obrigado. Para darmos início à 41ª sessão ordinária desta tarde, solicito a nobre vereadora, pastora Cristiane Selegato, que anuncia o número de vereadores presentes. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Estamos com 10 vereadores presentes até o momento. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, está aprovada. Solicito a nobre secretária que proceda a leitura da matéria do expediente. Senhor presidente, o senhor me permite, antes de ler a nossa pauta, eu gostaria que ficasse em pé a senhora Maria Cristina Oliveira Nogueira, da área de TI, que veio visitar o meu gabinete hoje. Quero dizer que foi uma honra te receber. Nós nos conhecemos há mais de 30 anos. Uma pessoa maravilhosa, muito bem-sucedida. Que Deus te abençoe. Amo você, viu? Vamos aplaudir a minha amiga. Vamos à pauta desta sessão. Oficio Prolegis nº 38 de 2024, do prefeito do município de Osasco, informa a sanção da Lei nº 5.349, de 27 de junho de 2024, referente ao projeto de lei nº 127, de 2023, que dispõe sobre a presença de profissional, tradutor, intérprete e guia-intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, nas maternidades e estabelecimentos hospitalares com gêneres das redes públicas e privadas, localizada no município de Osasco. Projeto de lei nº 127, de 2023, de autoria do vereador Michel Figueiredo. E ofício Prolegis nº 39, de 2024, também do prefeito do município de Osasco, que informa a sanção da Lei nº 5.350, de 27 de junho de 2024, referente ao projeto de lei nº 79, de 2023, que institui o dia municipal da capoterapia. Agora vamos às justificativas de ausência desta sessão. Justificativa de ausência. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, sirvo-me dar presente para justificar a minha ausência à 41ª sessão ordinária do dia 4 de julho de 2024, por motivo particular. Aproveito a oportunidade para reiterar a vossa excelência os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Ana Paula Rossi, vereadora, mais uma justificativa de ausência de hoje. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, informo a vossa excelência que o nobre vereador Emerson Osasco estará ausente na 41ª sessão ordinária, a realizar-se no dia 4 de julho de 2024, para cumprir agendas externas. Ao tempo em que agradeço a atenção, Graziele Aparecida Dias, assessora de coordenação. Temos duas justificativas de ausência da sessão passada, da 40ª sessão. Venho por meio desta informar a minha ausência durante a 40ª sessão ordinária, que realizou-se no dia 2 de julho de 2024, em virtude do compromisso anteriormente agendado, Simpósio de Ciências Policiais de Osasco, na Associação Comercial e Empresarial de Osasco, respeitosamente, Josias da Juco, vereador. Mais uma justificativa da sessão passada. Senhor presidente, venho através deste justificar a minha ausência na 40ª sessão ordinária, e sessão ordinária do dia 2 de julho de 2024, por motivo de compromissos anteriormente agendados. Sem mais, aproveito a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração, atenciosamente, vereador Pelé da Cândida. Agora nós vamos às indicações dos nobres pares. Indicação do nobre vereador Josias da Juco, que solicita a instituição de um prêmio a ser conferido a todos os servidores de Osasco, que completarem 25 anos de serviço público municipal. Indicação do vereador Michel Figueiredo, que solicita retirada de entulho do Jardim Cipava. Indicação do vereador Pastor Paulo Júnior, que solicita limpeza geral e capinação, o Jardim Roberto. Indicação da vereadora Pastora Cristiane Selegato, que solicita adequação das escadas dos departamentos públicos da cidade de Osasco, para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência. Indicação do vereador Adalto Totô, que solicita poda de árvore, lá no Munhoz Júnior, da rua Domingos Barbi 632. Indicação da vereadora Ana Paula Rossi, que solicita poda de árvore, da rua Dona Maria Emília Neves Ferreiro Silva, do Padroeira. Indicação do vereador Batista Comunidade, que solicita retirada de resíduos do Vila Menca e da rua Maria Sampaio. Indicação do vereador e presidente desta casa, Carmônio Bastos, que solicita reparo de passarelas da rua Manuel Pedro Pimentel, no Parque Continental. Indicação do vereador e líder do governo, Delbio Teruel, que solicita coleta de entulho da rua Paissandu, no Jardim Veloso. Indicação do vereador Dinei Simão, que solicita retirada de móveis da rua Enisete Morato, no Jardim Roberto. Indicação da vereadora Elza Oliveira, que solicita coleta de entulho da rua Doutor Miguel Naca, no bairro do Novo Osasco. Indicação do vereador Emerson Osasco, que solicita corte de árvore da rua Juscelino Kubitschek, no portal do Oeste 1. Indicação do vereador Fábio Chirian, que solicita retirada de resíduos da Capistrano de Abreu, no bairro do Jaguaribe. Indicação do vereador Pastor Joel Nunes, que solicita poda de árvore, na rua das Margaridas, no bairro de Santa Maria. Indicação do nobre vereador e vice-presidente Julião, que solicita coleta de entulho da rua Martins Fontes, no Jardim Veloso. Indicação da vereadora Lúcia da Saúde, que solicita iluminação pública da rua Dona Pascoalina Fábulo, Alfredo, do Jardim Padroeira. Indicação do vereador Pelé da Cândida. Essa indicação dele é para o Secretaria de Governo, e, na verdade, aqui não consta o pedido, mas é uma indicação para a Secretaria de Governo do bairro do Jardim Airosa. Mas não está escrito o que é solicitado. Indicação do vereador Rodrigo Gancinho, que solicita capinação na zona sul da rua Paulo Soares, no bairro de Santo Antônio. Indicação do nobre vereador Zé Carlos do Santa Maria, que solicita reforço de pintura de solo da rua Ganimedes José, no bairro de Santa Maria. Senhor presidente, são estas as indicações do dia de hoje. Solicito à senhora secretária que proceda a verificação de número de vereadores presentes para discussão e votação da matéria da sessão de expedientes. Senhor presidente, encontram-se presentes 10 vereadores. 11. Julião. Então, nobre vereador Julião, chegou. Espiritualmente e fisicamente. Os vereadores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, tem... Júlio. Você já... Você já... O que é não? E aí? O que é algum professor? O que é? O que é? O que é algum professor? O que é o professor? E o professor? O professor do�� hook, ele é o professor. Solicita, senhora secretária, que proceda a verificação de número de vereadores presentes. Senhor presidente, encontram-se presentes dez vereadores. Não havendo número regimental, passaremos direto para os oradores. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, a imprensa, funcionários dessa casa. Boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria aqui, e como eu falei na sessão passada sobre alguns secretários, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou agradecer alguns secretários que têm me atendido e me ajudado. Então, conforme for passando aqui, a gente vai estar... Então, Percival, o secretário adjunto lá, o Valdir Ribeiro, agradeceram-os porque a região onde eu moro, o senhor sabe, o Julião sabe, não é, Julião? A gente ficou muito ausente lá do poder público, porque nós não tínhamos representantes, agora nós temos lá, você está lá bem próximo, então o Valdir e o Percival têm ajudado bastante lá em algumas tomadas de decisões lá para estar melhorando a qualidade de vida lá. Então, logo, logo nós teremos também mais um ecoponto inaugurado lá no Jardim Roberto, Cidade das Flores. Então, o Valdir e o Percival, tem lá o Anderson também, que é da Central Sul, e o senhor Arthur também, agradecer muito, porque é importante para a gente ter um mandato e a gente poder passar as necessidades, as reivindicações dos moradores e a gente conseguir ser atendido, porque se eu não conseguir ser atendido, não é, Julião? Como é que eu vou pedir ajuda para os moradores futuramente? Então, a vida da gente é uma troca, você me ajuda, eu te ajudo e eu estou aqui para trabalhar, como eu já falei para vocês, acordo cedo, vou para a rua, então, agradecer esse pessoal que tem me ajudado e muito. Hoje mesmo, estive na Secretaria de Esportes lá com o Tiago, né, Carmonio, você que foi nosso presidente hoje e foi também secretário, já me atendeu várias vezes lá, hoje estive lá com o Silmar, o Silmar Borracha, que é ele que tem um trabalho com as crianças lá para tentar resgatar, não deixar essas crianças nas ruas, então ele tem um trabalho muito legal, mas ele precisa de ajuda, então a gente, através do mandato, o que eu consigo de ajuda hoje é levá-lo na Secretaria de Esportes, ele expôs lá o projeto dele, está providenciando toda a documentação, mas é um trabalho muito legal, onde ele, Adalto, ele faz um trabalho durante a semana e aos sábados, e onde ele ensina essa criançada, né, e o nosso lema lá é aquele, né, é respeitar os pais, estudar e procurar Deus, seja em qualquer igreja, né, pastora, o importante é procurar Deus, então lá, essas crianças aos sábados, quando eu posso, eu participo, eu deixo bem claro para essas crianças lá, que elas têm que se preocupar com o futuro, e o futuro delas depende muito do estudo, né, da educação que ela vai adquirir ao longo dos anos aí, então, e a gente ensina para eles lá também, que eles têm que se afastar das coisas ruins, exemplo, biqueira, né, cada um com seu movimento, lá no nosso bairro, lá, fui criado no meio de pessoas do bem e do mal, graças a Deus eu não fui para esse lado errado, mas eu respeito o movimento de cada um, só que tem que respeitar o meu, já falei, o que eu puder tirar uma criança do lado de uma biqueira, eu vou tirar, e tem feito isso aí o meu amigo Zé Carlos, a gente tem esse trabalho com as crianças lá, então, parabenizar o Silmar Borracha, até futuramente talvez a gente faça uma moção de aplauso para ele pelo trabalho que ele faz com as crianças, presidente, então é, e assim, ele não tem remuneração, tá, então é legal, porque também não está totalmente legalizado o projeto dele, está correndo atrás para tentar regularizar, para poder amanhã depois ter uma ajuda do poder público, mas parabenizar o Silmar, que é um cara que tem ajudado e muito, e o Tosse, também o Tosse, nosso secretário adjunto, eu às vezes falo com o Cláudio Piteri, mas normalmente com o Tosse, também tem me ajudado bastante, e aquele problema sério que nós temos hoje na cidade, né, presidente, tá, e, então assim, a Sabesp, a Sabesp está com aquele problema sério, todo dia que eu passo ali, saio daqui, você encontra um vazamento de água, e, infelizmente, ou felizmente, eu ainda tenho lá o Josué, né, que foi da Sabesp, você vê, ele é aposentado, ele não está mais na Sabesp, mas eu passo para ele alguns problemas, o pessoal tem um respeito muito grande por você, Josué, então agradecer mais uma vez pelo que você tem feito por mim, que eu não tenho contato do responsável lá hoje, mas o Josué tem me ajudado muito, mas mesmo assim, nós temos tido diversos problemas de vazamento de água, isso aí é um problema grave para nós, né, porque a água é um bem maior que nós temos, e, infelizmente, ela não está sendo atendida de uma maneira mais rápida, então eu me preocupo com isso, porque com essa privatização que está a caminho, né, eu prefiro pensar que não pode ficar pior do que está, então eu acredito que deva melhorar muito essa situação, tá, e agradecer aqui a todos que têm me ajudado, mandado solicitações e pedir a todos ter um pouco de paciência, né, que são muitos os problemas e a gente está tentando ajudar todos. E, senhor presidente, assim, só para finalizar, eu gostaria aqui de pedir, no final do expediente, de fazer um minuto de silêncio, tá, em homenagem à dona Aurenita Pereira Souza da Paz, ela faleceu anteontem, foi enterrada ontem, é esposa de uma ex-assessora minha, amiga da gente, a Eliana, então eu gostaria de pedir esse minuto de silêncio, tá. Obrigado, presidente, eram essas as minhas palavras, tá. Obrigado, nobre vereador, Dinei Simão, e, no momento oportuno, faremos um minuto de silêncio. Com licença, senhor presidente, gostaria de ler um ofício de justificativa de ausência que acabou de chegar. Comunicar a ausência na 41ª sessão da vereadora Juliana Dati Voz, devido a compromissos previamente agendados que não pôde reagendar. Respeitosamente, agradeço a atenção e reitero votos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Igor Andrade Vieira, assessor. Convido a nobre vereadora pastora Cristiane Selegato a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Bem, eu quero aproveitar os meus cinco minutos, falar um pouquinho do que nós temos feito, algumas solicitações aqui da cidade. Lembrar que eu fui autora nesta legislatura de três projetos de lei que foram sancionados pelo nosso prefeito. O primeiro que reconhece o cordão de girassol como instrumento de identificação de doenças ocultas. O segundo, selo Empresa Amiga da Mulher. E o terceiro projeto, que declara o cachorro quente como patrimônio cultural e imaterial da nossa cidade. E agora eu estou com o quarto projeto, também do selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência, que já foi aprovado nesta casa, e a guarda sanção do nosso prefeito, Rogério Lins. Além disso, eu gostaria de falar de algumas indicações que nós fizemos para a nossa cidade. Primeira, foi uma clínica de recuperação para usuários de drogas de mulheres. Eu tenho a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Ágape, e nós temos uma comunidade terapêutica para homens. Mas a minha clínica é particular, e eu não vim aqui para fazer propaganda da minha clínica. E por isso que eu estou aqui, para lutar por políticas públicas. Nós precisamos dar uma atenção para usuários de drogas da nossa cidade. E eu fiz uma indicação ao Executivo solicitando uma clínica de recuperação para mulheres. Isso tem aumentado drasticamente o número de mulheres usuárias de drogas, é terrível isso. E nós precisamos combater. Então, eu quero reiterar a minha indicação que eu fiz ao Executivo. Ontem, eu fiz um velório, muito triste da nossa igreja, uma pessoa muito querida da nossa igreja. Mas, enfim, lá no cemitério Santo Antônio. E o que eu gostaria de fazer, melhorou muito já esse cemitério, porque antigamente era um lugar muito terrível. Então, já melhorou bastante, consideravelmente. Mas, assim, ainda tem muito mato. E o que eu vi? Eu fiz uma indicação de carros de golfe. para o cemitério. Não só para esse, como para o cemitério do Bela Vista também. O que são carrinhos de golfe? Os nossos carros para levar o caixão, vereador Gancinho, eles são manuais. Gente, como é dificultoso. Quando você pega um dia de chuva, quando a gente pega... quando está com barro, aquele carrinho manual para levar caixão é complicado. e eu fiz uma indicação no dia 14 de outubro de 2022, solicitando carros de golfe. O que é isso? Nada mais do que carros mecanizados, carros elétricos que a gente vai poder levar dos caixões sem precisar que ninguém empurre, porque é muito ruim. E aí, se tratando também do nosso cemitério, do Santo Antônio, era importante que nós fizéssemos aquelas passagens entre um túmulo e outro, onde nós passamos para enterrar as pessoas, que fosse uma coisa mais... de repente, passar um asfalto, passar um concreto no chão, porque, gente, está complicado. Tem dias, principalmente em dias de chuva, eu enterro quase todos os dias lá. E não pega bem para a nossa cidade. Eu acho que precisava de um cuidado maior ali, uma coisa mais humana. E, principalmente, isso, essas vielas. E esse carrinho de golfe, a minha solicitação, a minha indicação, é de 2022. Então, se possível... É uma coisa tão simples, que já tem tantos cemitérios antigos aí da nossa cidade, e que iria facilitar tanto a vida. Porque, muitas vezes, pega no barro, o carrinho sobe, e não está legal. Então, fica aqui a minha sugestão, novamente, da minha indicação. E eu quero aproveitar meu tempo também para falar que eu fiz uma indicação solicitando um senso de inclusão. que permita a identificação e caracterização socioeconômica de pessoas com deficiências residentes no município de Osasco. Então, este senso vai trazer verdadeiramente quantas pessoas com deficiência nós temos no nosso município, quantas crianças com deficiência nós temos no nosso município, qual é o bairro que temos mais surdos mudos, qual é o bairro que temos mais autistas. E isso é muito importante para que nós possamos fazer políticas públicas eficazes para a nossa cidade. Então, eu reitero novamente a minha indicação 2381 de 2023, de um senso de inclusão que permite identificação e caracterização socioeconômica das pessoas com deficiência residentes no município de Osasco. Muito obrigada por esta oportunidade. Obrigado, nobre vereadora, pastora Cristiane Palmeira Corinthians, por lança legato. Convido a nobre vereadora Lúcia da Saúde a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa diretora. Quero aqui cumprimentar os vereadores. Em nome aqui do nosso vereador Zé Carlos, do Batista também, a todos os vereadores aqui presentes nessa casa e ao público presente. Quero cumprimentar também meu amigo Sebastião, Sebastião, pastorzão de Araçariguama, que veio hoje aqui conhecer a Câmara de Osasco. Tem um trabalho maravilhoso lá em Araçariguama, fundo municipal, não é que você trabalha lá? Fundo social, fundo social de Araçariguama. Um grande abraço, pastor. Leve um grande abraço também para o nosso prefeito lá, o Rodrigo. Venham aqui hoje falar, estava ouvindo a pastora falar, outros vereadores que passaram por essa tribuna, mas eu vou voltar no mesmo assunto. Falar sobre o posto de saúde do Rochidale, o local, o local do posto de saúde. Dizer que aquele local, pastora Cristiane, não está bom. Desde quando, que foi o único local que encontramos na ocasião, isso é culpa do Delby Teruel, põe na sua conta, Delby. Mas, assim, é muito ruim, gente. Eu estou aqui procurando lugar que tenha documentação para que a gente possa realmente tirar aquele posto de lá, falar junto, lógico que não sou eu, é o prefeito, mas tirar, porque quando o paciente precisa de pegar, ir na farmácia para pegar medicamento, ele usa amuleto, é cadeirante, não tem como descer, quando chove também acaba lagando, mas, assim, é uma luta constante, e não vou desistir, não vou desistir, e procurar realmente para que mais pessoas também possam procurar onde tem a casa, ou seja, o imóvel seja legalizado, tenha documento, porque também tem toda essa preocupação. Então, é uma luta constante. Quero também aqui dizer que, em dezembro, nós conseguimos mandar 870 mil, que foi a emenda do município para o Centro em Referência em Diabetes. Nós mandamos para lá 870 mil. Quero estar indo, inclusive, na PoliSul, pessoalmente, para poder entender e acompanhar também o trabalho em referência em diabetes. Agradecer também o médico, endocrinologista, doutor José Armando Mota, que faz um grande trabalho na nossa cidade de Osasco. Mas também quero cobrar aqui hoje, Delpiteruel, mais uma vez, o nosso Estado. Eu não sei como que podemos fazer, mas, assim, precisamos fazer juntos, com os 21 vereadores dessa casa, dizer para vocês, o nosso paciente, ele é encaminhado para poder fazer o exame no Hospital do Estado, seja a AMES de Itapevi, a AMES de Carapicuíba, outras AMES fora, e o que acontece, pastora? O paciente vai até lá para realizar a cirurgia? Ele faz, inclusive, ele passa no anestesista, ele faz todos os exames. Aí, quando chega para poder fazer a cirurgia, fica um ano, dois anos. Aliás, estamos, desde 2021, com cirurgias, gente, para poder fazer. Imagina quantas pessoas, nesse percurso, não faleceu, não morreu. Então, dizer que é um pedido de socorro, as pessoas não têm para onde correr. E aí, o que acontece, vereador líder dessa casa, as pessoas têm que voltar de novo para o primário, volta para o posto, vai para o especialista, você está entendendo? Vai fazer o exame, aí, depois, encaminha novamente para o Estado. Eu queria entender, até poder falar com o nosso governador, e tenho, assim, uma grande admiração por ele, pelo nosso governador Tarciso, queria entender o gasto que tem para poder ficar repetindo os exames. Toda hora repetindo exames para o paciente poder fazer a cirurgia. O Michel é da saúde, ele sabe muito bem como funciona, e os pacientes, Michel, é cirurgia de catarata, é cirurgia, às vezes, de uma vesícula, fica na fila de espera. Gente, não dá para esperar. Ainda mais quando o paciente tem câncer de próstata. Quando o paciente tem câncer de próstata. E vou falar mais aqui. E aquele que vai fazer a cirurgia de quadril, cirurgia de joelho, porque nós temos que diferenciar, gente, o que o município faz e o que é do Estado. O município faz cirurgia, mas o Estado também tem os deveres, que é onde o município não faz, é encaminhado para o Estado. Nós temos que nos unir aqui e acabar com essa fila. Porque, na realidade, o paciente, cada vez mais, ele vai fazendo o quê? Ele vai piorando. E quando se chama o nome... Só para concluir, presidente. Apertou duas vezes. É você, não é, Josias? Brincadeira. Mas só para concluir, nós só sabemos quando nós temos uma pessoa dentro de casa passando por apuro, aí nós sabemos a necessidade. Mas, gente, vamos correr com essas cirurgias que estão atrasadas desde 2021 pelo Estado. É um pedido de socorro. Obrigada, presidente. Obrigado, nobre vereadora Lúcia da Saúde. Convido o nobre vereador Julião a fazer uso da palavra. Vossa Excelência expõe cinco minutos. Muito boa tarde a todos que estão aí no plenário. Boa tarde, TV Câmara, todos aqueles que estão nos assistindo. Boa tarde, mesa diretora. Em nome aqui do nosso presidente, Carmono Bassos. Quero saudar também os nobres pares aqui em nome do nobre vereador Zé Carlos Santa Maria. Pessoal, eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre a nossa cidade, mas também não poderia deixar de agradecer. Ontem foi o meu aniversário e recebi várias mensagens de carinho, de vários amigos. Então, agradecer demais a cada um de vocês que mandaram os parabéns para mim. Fiquei muito contente. e isso ajuda a nos fortalecer para a gente continuar nossa trajetória de luta em nossa cidade, nossa trajetória na família. E também venho aqui para falar que perdi um tio ontem, irmão da minha mãe. Perdi minha mãe recentemente, dia 27, dos seis. E acabei de perder também um tio. Ele não morava aqui, morava na Bahia. E, no momento oportuno, vou fazer aqui uma moção de pesar, mas eu queria que registrasse aqui, no momento oportuno, para a gente fazer um minuto de silêncio em luto da minha família. Dizer que era um tio maravilhoso. Eu, desde pequeno, sempre ia na Bahia, e sempre ficava na casa dele e dos meus outros tios. Uma pessoa que vai deixar uma eterna saudade. Muito obrigado, tio, por tudo que o senhor tem feito por nós e pela nossa família. Hoje eu venho nessa tribuna para falar um pouco sobre o nosso trabalho aqui na nossa cidade, no ano de 2022, que a gente elegeu um deputado estadual, o Gerson Pessoa, e vem fazendo um trabalho muito importante aqui na nossa cidade, no nosso estado de São Paulo. E a gente aproveita o momento oportuno para a gente solicitar algumas emendas do nobre deputado, para que a gente possa dar continuidade nos recapiamentos da nossa cidade, emendas para a área da saúde, da educação, e também no momento que ele tiver, momento oportuno que ele tiver na tribuna, na Assembleia Legislativa, para que cobre das nossas autoridades, do governo do Estado, a questão da Sabesp, que a nossa cidade vem passando por várias dificuldades na questão do trabalho da Sabesp, referente à tapa-buraco, que eles vêm e fazem a manutenção e deixam o buraco e não resolve, enfim, está muito difícil essa relação morador-trabalhador com a Sabesp. O povo trabalhador, pagador dos seus impostos, precisa sair da sua casa e se locomover em vias públicas boas para que ele tenha o seu dia melhor. Inclusive, no momento oportuno, o nosso deputado também cobrar da Enel, visto por vários pares aqui, vereadores, vários moradores da nossa cidade, que tem, eu acho que tem uma parceria entre a Enel e as telefonias que o pessoal usa os postes, mas deixa lá aquele emaranhado de fios jogados lá nos postes, nas ruas, enfim, coisa feia. Eu acho que a Enel teria que ter um corpo difícil, só para concluir, presidente, ter que ter um corpo técnico para poder fiscalizar de perto ou, de repente, fazer uma audiência pública aqui e chamar esse pessoal para a gente conversar e, de repente, mostrar para eles que, de repente, não tem, eles não têm uma fiscalização que possa estar visualizando esse descaso que a população usasquense sofre. Muito obrigado, nobre vereador e presidente dessa casa, Carmônio Baços. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, nobre vereador Julião. Convido o nobre vereador Batista Comunidade fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Boa tarde, presidente, Carmônio Bastos. Mais uma vez, volto aqui na tribuna. Hoje, mais tranquilo, mais irritado, ainda continuo irritado com alguns posicionamentos. Eu queria começar aqui, presidente. O vereador Ralf não está presente. Queria fazer um apelo ao líder do governo. Estava vendo aqui no meu gabinete que chegou um projeto de lei indicado pelo vereador Ralf Silva que institui a caminhada azul austéia como forma de conscientização sobre o autismo. E eu queria falar com o vereador que, como a gente falou aqui, que o autismo é uma causa que ele não tem dono e a gente precisa todo mundo unir as forças e trabalhar em prol disso. Ele está alterando algo aqui para falar que ele é o legítimo autor dessa causa. Então, eu acho que precisa conversar com quem realmente entende isso, que são as mães, e, a partir daí, conversar para entender e ver o que é o certo, porque não dá para brincar com isso. Então, eu queria começar a minha fala falando desse projeto. Espero que o vereador tenha o entendimento e converse com as mães. Senhor presidente, mas agora eu queria também agradecer o nosso prefeito Rogério Lins, ao secretário de Educação, Cláudio Piteri, por conta da nossa construção da primeira escola do futuro na cidade, que vai ser construída no Jardim d'Ávila. Estou ansioso para que essa obra aconteça o mais possível. Também gostaria de agradecer a nossa secretária Suzete, da Saúde, adjunta, e o nosso secretário Fernando Machado, sobre a reforma da construção da creche do Jardim Mutinga, que é uma a gente desculpa, a UBS do Jardim Mutinga, que é uma UBS que a gente tinha muita dificuldade, até os atendimentos da sala, algumas paredes rachadas, estava muito feia, e hoje ela está sendo praticamente toda restaurada, até com novas salas em andamento. Então, é mais para agradecer, porque o Jardim Mutinga é um bairro que tem muitos idosos, e a gente acabou distribuindo esses usuários para a Vila Meng e para o Jardim da Ávila, e muita gente tem muita dificuldade, então, a gente espera logo mais estar entregando essa grande obra para o Jardim Mutinga, e aí o Mutinga, a gente sempre falou que o Mutinga não tinha muitas obras importantes, então, está aí. O creche do Mutinga, na Rua Leotrópio, também a UBS do Jardim Mutinga, o Ecoponto do Jardim Mutinga, que é uma indicação nossa também, e o Abas, a gente fez uma, colocou uma emenda parlamentar para a reforma do Abas, mas está dando muita confusão, então, a gente vai esperar um momento para ver se abaixa a poeira, esperar passar o período da eleição para a gente retomar as conversas, e eu queria também falar, presidente, referente ao plano de carreira dos médicos, queria aproveitar que o vereador Delby está aqui, líder do governo, que possa levar essa mensagem ao nosso prefeito, para a gente estar discutindo, se aprofundando nesse tema, a reivindicação do plano de carreira dos médicos, o melhor salário para a enfermagem, as ACS de todas as UBS, elas imploram para a efetivação dos seus cargos, para não ser mais os contratos, eu também queria falar um pouco da Sabesp, a Sabesp, infelizmente, está tratando a gente de uma forma não legal, eu acho que a gente tem uma boa relação com a Sabesp, e... vou precisar de mais 10 minutos. Então, gente, eu queria falar da Sabesp, de fato, está um caos mesmo, o vereador acabou falando como está a situação, a gente tem vazamentos que está fazendo um mês, e tem casos que está sendo um desperdício muito grande de água, e a população acaba apertando a gente, o vereador que está mais próximo, e às vezes achando que a culpa é nossa, e a gente não tem o poder de tapar o buraco ali, de fazer o vazamento, mas a gente tem o dever de... Voltou? Aí... Então, presidente, referente a Sabesp, eu pedia mais um pouco de respeito, já que privatizou, acho que precisaria priorizar as demandas da cidade, que estavam andando muito bem, então, eu acho que tem muito problema na cidade, referente a Sabesp, a gente está conversando com a Laura, com os responsáveis lá, e às vezes a gente vê que a dificuldade não é nem da parte deles, agora já é uma... coisa maior. Mas, enfim, a gente está aguardando e a gente vai cobrar. E também eu queria falar aqui, presidente, com mais um minutinho, que eu perdi os minutos, eu queria falar da clínica escola, a gente teve em Mogi, tivemos em Santos, e a gente marcou com o nosso deputado Jair de Pessoa uma vistoria lá em Mogi, por conta da agenda, ele acabou desmarcando, e a gente precisa ir nessa clínica escola, ver como ficou, eu, pelo menos eu, o Eduardo, a Raquel, a gente esteve lá visitando, uma obra maravilhosa, então, a gente quer isso na nossa cidade. Inclusive, a gente já tem dois terrenos que a gente está indicando, um na Zona Norte e um na Zona Sul, para a construção dessa clínica escola. Então, é mais para agradecer o nosso prefeito Rogério Lins e o nosso deputado Jair de Pessoa, porque isso aqui quem ganha é a população do nosso município. Muito obrigado, presidente. Obrigado, nobre vereador Batista Comunidade. Convido o nobre vereador Zé Carlos Santa Maria a fazer uso da palavra. Vossa Excelência expõe de cinco minutos. Zé, Zé, Zé. Cinco minutos sem falha, né? Senhor presidente, senhor ex-vereador, boa tarde. É sempre um prazer estar junto com os senhores aqui. Eu quero dizer que na terça-feira passada tivemos uma audiência mais quente aqui, uma sessão mais quente um pouquinho, mas faz parte, porque a casa que todo mundo fala amém não funciona não. Alguém tem discordado de alguma coisa, mas é com respeito, com carinho a cada um, com respeito aos colegas de trabalho e é assim que nós nos mantemos, é assim que eu venho de empresa privada, é assim que eu trabalhei no restaurante de São Paulo e é assim toda a vida eu sou desse jeito, sou transparente com tudo que eu faço na minha vida. E é assim que nós vamos seguir dentro dessa casa, viu, seu presidente? Mas sem maldade com ninguém, é falando, a coisa tem que ser. O Batista da Comunidade falou da Escola do Futuro. Batista, quando nós vencemos essa eleição, eu disse que a cidade de Osasco jamais ia ser torta. Então o senhor está fazendo uma na Zona Norte e nós vamos fazer uma na Zona Sul, que é no primeiro de maio. tá, então tem que ser assim a cidade, tem que ser igual para todos. E é assim que nós queremos e nós nascemos para fazer obra. Eu, com todo respeito, eu vi a vereadora Dulce da Saúde dizendo que não acha casa no Rochidale para fazer o posto de saúde. Manda para o Santa Maria que tem muita casa e tem muito terreno para construir, porque nós seguramos durante esses 25 anos com documento, com tudo que precisa. e com tudo que está regularizado, nós temos lá, graças a Deus. Então, e lá vai ser uma cidade, dentro de uma cidade, quanto mais fizer para nós é melhor, né pastora? É assim que nós entendemos. Porque a maior reclamação que tinha era o posto de saúde do Santa Maria, porque na época ele foi preparado para atender 10 mil pessoas, está atendendo 19, 20 mil pessoas, então não ia funcionar. E a primeira coisa que nós fizemos foi criar o projeto da UBS do Santa Maria. e hoje o posto de saúde de Santa Maria ele melhorou 65%. E tudo naquela região vem melhorando, graças a Deus. Porque nós temos parceria com todo mundo, parceria com os vereadores, com os colegas de trabalho, parceria com o prefeito, com todos os secretários. É assim que nós viemos trabalhando nessa cidade e é assim que nós vamos continuar trabalhando nessa cidade com a fé que eu tenho em Deus. É assim que nós seguimos nossos caminhos, é assim que tem que ser. Respeitamos o munícipe, todos os munícipes da nossa cidade que são nossos patrões. Porque o político não é patrão de ninguém, ele é empregado do povo. Ele é gerente de uma grande casa e é assim que nós vamos se manter. Seu presidente, essa semana eu fiquei muito contente que eu fui visitar a obra da Câmara Nova. E já saiu do chão, já está com 30% pronta e o ano que vem, o que Deus mandar nós voltar, nós já estamos lá na Casa Nova. Só vaga para estacionamento, tem 82, graças a Deus. e é assim que essa cidade vai crescer, é assim que vai se manter. E é assim que nós estamos aqui, todo mundo de mãos dadas para poder andar. Não é uma discussãozinha que vamos ter aqui que vai mudar o nosso ambiente de trabalho, não. Vai melhorar muito mais, porque nós vamos se respeitar mais e saber que todo mundo tem que ser transparente, porque a cidade tem que ser transparente. É assim que nós se mantemos. Amanhã, antes que vai inaugurar uma faculdade, que já inaugurou umas 20 vezes. é assim esse povo, né? Eu quero ver se nessa faculdade vai ter o discurso que pode roubar para fazer uma cervejinha, para um celular. Eu até queria ir lá dar uma olhada, mas eu não tenho apetite para isso, não. Quem quiser ir que vá, mas eu não tenho esse cacife para estar olhando essas besteiras na minha vida, não. O que eu aprendi é que o homem tem que nascer e ser cidadão. É assim que eu aprendi. Por isso que no Santa Maria, hoje, junto com o falecido Guaçupiter, criamos seis escolas, todas funcionando hoje. só no Santa Maria tem três creches, graças a Deus. Centro esportivo que nós estamos fazendo, UBS, tirando a doença do bairro, que nós estamos urbanizando o fundo do limite todinho. Lá não vai ter mais rato, não vai ter barata, não vai ter escorpião, vai sair tudo. Porque é a limpeza que tira tudo isso. E é assim que nós se mantemos. Por que o posto de saúde de Santa Maria está bem? Porque o povo não está adoecendo tanto. Nós estamos evitando a doença. O que é evitar a doença? É limpar o bairro, eu deixei tudo limpinho, não deixei tudo jogado em lugar nenhum. É assim que nós nos mantemos lá em cima e é assim que nós estamos andando nessa cidade toda. Aliás, amanhã eu vou estar no Santa Rita, quem quiser me ver vai me encontrar lá no Santa Rita amanhã. Porque eu estou ouvindo falar, Casano, nós estamos com um pouquinho de problema e nós vamos ajudar os nossos colegas. Porque um dia nós estávamos no 1º de maio, a senhora disse, o Zé Carlos ninguém vê, mas vê o Batista. Eu falei, é por isso que a Câmara tem 21 vereadores, não tem só o Zé Carlos. Porque o Batista tem que estar por aqui também. Então é assim, Batista, que nós nos mantemos e é assim que nós vamos nos manter, graças ao meu bom Deus. Aqui vocês encontram colega de trabalho. O que eu tiver que falar para qualquer um colega de trabalho vai ser na frente dele, não vai ser nas costas, não. É assim que eu mantenho a minha vida. Há 58 anos é assim que eu estou e não vou mudar depois de 58 anos. É assim que nós vamos trabalhar, é assim que nós vivemos. Seu presidente, eu tenho um carinho pelo senhor muito grande, carinho pelo Julião e todos funcionários dessa casa, graças ao meu bom Deus. É assim que eu aprendi. eu trabalhei 30 anos no melhor restaurante de São Paulo, não deixei indimizade em lugar nenhum. Deixei só amizade com toda a minha transparência, aprenderam a saber quem sou eu e eu também vi quem é as pessoas. E é assim que eu me mantenho. Quero agradecer ao senhor pela atenção que dá para mim. Às vezes, na hora que eu estou nervoso, aba a sua porta, ainda pergunta, está nervoso ou já melhorou? Então é assim que nós se mantemos. Obrigado, presidente. Obrigado, Julião. Julião, felicidade para você. Eu estive ontem no seu gabinete, comi do seu bolo lá ontem e graças a Deus. É um prazer ter você como amigo. Obrigado, seu presidente. Obrigado, nobre vereador e meu amigo Zé Carlos Santa Maria. Convido o nobre vereador Adalto Totô do Munhoz para fazer o uso da palavra. A Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Líder do PDT. Boa tarde a todos. Boa tarde a nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Público presente, nobres pares, mesa diretora. A gente vem para agradecer e para relembrar o trabalho que nós temos feito e os nossos projetos juntamente com o Executivo. primeiramente, parabenizar o Julião pelo seu aniversário. É, 28 anos, né? 38, 48 anos de idade. Aí o Julião, parabéns, fez aniversário. Que Deus te abençoe e que vida longa. Avisar os amigos, nossos companheiros que fazem os seus pedidos, as suas solicitações através do WhatsApp do nosso gabinete, através do meu WhatsApp, das nossas redes sociais, que na rua Teda Figueiredo Rega com a rua Pascoal Ranieri Masili, nós temos lá um ponto de ônibus descoberto na qual traz muita dificuldade para as pessoas de manhã, de tarde ou à noite. quando chove, tem que ficar do outro lado da rua para sair correndo Delbiteruel para pegar o ônibus do outro lado para não se molhar. Está feito o pedido e faço aqui, não quero fazer moção de apelo, quero fazer pessoalmente aqui, via tribuna, o nosso secretário Jair, para que ele olhe com carinho para essa nossa demanda, esse nosso pedido. Também, convidar os nobres pares, TV Câmara, que vai estar presente, nosso presidente, Josias, líder, a nossa pastora, Lúcia, os componentes da casa. Dia 3 de agosto, estaremos fazendo uma sessão solene na catedral, entregando o nosso Monsenhor Dom João Bosco, que é o nosso bispo, pelos seus 10 anos de episcopado. na nossa cidade. Está à frente aí, de grandes igrejas, grandes paróquias, aqui na zona oeste do estado de São Paulo. E nesse dia, após a missa, no momento de aviso, porque a gente não vai interromper uma missa, celebrada pelo bispo, nesse momento, nós estaremos lá, fazendo essa sessão solene na catedral, em homenagem ao nosso bispo, Monsenhor Dom João Bosco, pelos seus 10 anos de episcopado. E nesse dia também, Michel Figueiredo, nós estaremos comemorando o dia dos padres, que é no dia após, que é o dia 4, no dia 3, a gente vai aproveitar para estar comemorando em toda a nossa cidade, grandes lideranças da cidade estarão presentes nesse dia, na qual a gente fica muito feliz e agradece a todo o povo católico que tem nos prestigiado e acreditando nos trabalhos que nós temos realizado aqui na Câmara Municipal. Vale lembrar, mais uma vez, a respeito do Morro do Sabão, que foi aprovado aqui por essa casa, nós estivemos à frente desse empréstimo, que é a obra do Morro do Sabão, onde moram lá várias pessoas realmente pobres, tem as suas pessoas que vivem bem, e a necessidade de urbanização daquela região. Urbanização, o que a gente pede lá? A regularização fundiária, porque a pessoa é proprietária daquilo que ela construiu, mas o terreno é do município, ela passa a ser proprietária daquela, de onde ela tem a sua construção. Fico feliz também da parceria e de longas datas que nós tivemos aqui durante esses três anos e meio, discutindo sobre o pronto-socorro, o PS, ou o PPA ou o PA lá na UBS Emília Cosme Serqueira, que agora o nosso povo da Zona Norte, lá daquela região da Capelinha para trás, sentido a divisão de Cumbaroli do Jardim Mutinga, vai ter um atendimento 24 horas, na qual a obra está bem adiantada. A gente fica muito feliz por isso. E outra coisa, Adélvio, nós conseguimos também, juntamente com a parceria com o prefeito e o nosso secretário da Saúde, na Zona Norte vai ter uma farmácia 24 horas, Lúcia, lá no Munhoz Júnior, quem diria? Entendeu? É uma luta, é uma luta do nosso mandato e principalmente da população, que vai ver agora a sua necessidade mais próxima de ser resolvida. Fico muito feliz, agradeço ao nosso executivo da cidade por permitir e atender a gente nessas demandas, nesses pedidos, que é simplesmente para atender a população. Não é o mandato do vereador, o vereador está atendendo a população. Obrigado, senhor presidente, eram essas as minhas palavras nesses cinco minutos. Deus abençoe a nossa cidade. Obrigado, o nobre vereador Adalto Totô. Convido o nobre vereador Josias da Juco a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. Quero saudar mais uma vez o presidente dessa casa, o vereador Carmonio, que tem feito um trabalho, o Adalto Totô, muito importante nessa casa, que tem sido elogiado até por ex-vereadores pelo que ele tem feito aqui. quero saudar em especial o presidente e pastora Cristiane, meu irmão, o pastor Gileno, que está lá no fundo, veio lá de Santa Catarina, meu irmão tem um trabalho importante lá na cidade de Balneário e Camboriú, com dependentes químicos, um trabalho sofrido, mas um trabalho que é feito com muito amor e que ele abriu mão de muitas coisas da vida dele para viver esse propósito, cuidar de pessoas. E sei que ele tem sido abençoado, como ele também tem abençoado muitos naquela cidade. Levo um abraço para o pastor Jonas, nosso irmão também, para o Elias, para a Givonete, para o Juarez, para todos aqueles que estão ali no propósito de curar, de salvar vidas e restaurar famílias. Osasco é a cidade do trabalho, mas é a cidade da família. Uma sugestão leve lá para a cidade de vocês dizer que lá tem que colocar no slogan também que é a cidade da família que cuida das pessoas. Muito obrigado. Levo um abraço também para o Formento, que é um grande amigo, parceiro lá, que colabora muito com o projeto social e que ele tem sido um instrumento na mão de Deus. Mando um abraço para ele e para toda a empresa dele para o Formento. Quero mais uma vez também saudar aqui os demais vereadores, mas falar que ontem foi muito importante, meus colegas vereadores, eu estive ontem lá no PGP, lá no Jaguaribe, vereador Del Biteruel. E eu fiquei muito feliz porque foi apresentado várias ações que já estão acontecendo na cidade e outras que já aconteceram e que deram sucesso. Exemplo, a UBS do Jaguaribe, que se torna uma referência, aliás, lá totalmente monitorada para não acontecer furtos, vandalismo naquela unidade. Agora, a área de lazer, lá Antônio Temporim, Del, que vossa excelência, também aqui o Carmono foi secretário de esporte, sabe a luta, reformamos toda a parte de bote, com telhado, campo novo, instalações, escritório. Agora, vamos reformar a quadra, lá onde as senhoras jogam o vôlei adaptado. ganhou também uma areninha que já está lá praticamente aí 30%, vereador Batista, já pronta, já esperando só chegar aí o equipamento do Estado para deixar lá funcionando. E também foi falado ontem sobre um projeto muito importante aqui na cidade de Osasco. Eu quero agradecer aos senhores vereadores. Passou nessa Câmara, pediu o voto favorável de vocês, porque foi um empréstimo que nós fizemos para várias obras na cidade de Osasco, que foi incluído a Nova Jaguaribe nessa questão. A Nova Jaguaribe, nós estamos nos tratando de uma nova avenida que vai trazer mais qualidade de vida para os moradores que moram na região ali do Jaguaribe. Eu que sou morador do Jardim Sindona, Bela Vista, Cipava. A mobilidade vai acontecer melhor ali. Nós sempre tivemos um sonho, Raposo, Castelo, Castelo, Raposo, tirar esse trânsito aqui de Landairã de San Azar, dessa região. E ontem o prefeito falou que já está aí bem adiantado. Eu tive a oportunidade de ver o projeto lá com o prefeito. Ele me convidou, vereador Josias, pela sua luta, eu quero mostrar aqui o projeto. Tive a oportunidade de consultar ele quais seriam as alterações, sabendo que nós estamos preocupados, sim, com a questão habitacional, que é uma coisa que nós vamos, sem dúvida nenhuma, ter um cuidado especial, porque nós sabemos de todos que estão ali, mas também nós precisamos conduzir e fazer as novas avenidas na cidade de Osasco. Quero aqui saudar o vereador Batista, que veio nesse microfone, acho que até pela questão de estar um pouco chateado e nervoso, pode não ter expressado da maneira que ele queria, mas eu acho que uma mudança de alteração, de uma denominação, de um nome, não pode ser só apresentar um projeto e não discutir com os senhores vereadores, não discutir principalmente com as mães, com quem está à frente da causa. Aqui a gente tem que ser muito respeitoso com o que a gente vem alterar, porque se a gente pegar qualquer aqui, projeto da prefeitura, de um vereador, e sair aprovando, sair mudando, como que vai virar a nossa cidade. Então, parabéns, vereador Batista, pela sua postura. E parabéns, eu quero encerrar, presidente, dando parabéns àqueles vereadores, àquelas pessoas que estão na cidade, que hoje têm sido muito claras nas suas ações fora do plenário, Zé Carlos. Eu acho que, fora do plenário, a gente tem que ser respeitoso com tudo que os vereadores estão desenvolvendo na cidade e que colocaram as suas emendas e que colocaram a sua mão e que se dedicaram e a gente não pode, de repente, qualquer um chegar e falar, foi eu, eu estou fazendo, eu que faço, e não respeitar o colega. Então, era isso que eu queria falar aqui no plenário, deixar um abraço para uma mãe que está sempre aqui nos acompanhando, que tem uma causa muito grande pelos autistas. Isso nos, cada dia a mais, nos motiva a sua presença aqui nesse plenário. Muito obrigado, uma tarde abençoada a todos. Obrigado, nobre vereador Josias Dajucco, grande defensor ali do Temporim. Eu vi umas fotos lá do Temporim, eu falei que legal que o Josias já contratou até até igual o Flamengo, contratando reforço para ajudar lá, cuidar da região lá. Então, eu fiquei preocupado. Saudar aqui a presença, questão de ordem, na vereadora Josias. É bom, Vossa Excelência, falar desse fato, porque eu apresentei uma emenda parlamentar realmente para colocar um telhado novo, para mudar o campo, para trazer qualidade de vida para as pessoas, e aí começam a aparecer aqueles oportunistas que querem mudar, mas o povo, que é grato, a gente sabe realmente quem é aquele que foi lá, que trabalhou e que se dedicou. Espero que essas pessoas tenham consciência e respeite os colegas vereadores para que a cidade continue sempre nesse respeito com os vereadores, com os políticos da nossa cidade. Era isso, presidente. Uma foto estava bonita. Sauda aqui a presença da minha amiga Raquel, uma grande militante aí na pauta, autista, e o meu amigo Careca Preto, o único cara, Adélvio, que tem WhatsApp na língua. É o único. O WhatsApp dele é na língua. Então... Obrigado, meu amigo Careca Preto. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Michel Figueiredo. No momento oportuno, poderíamos fazer um minuto de silêncio para o senhor Domingos José Trindade, morador ali do Moarama, que faleceu hoje. Domingos. José Trindade, morador do Moarama. Convido o nobre vereador Delbio Teruel a fazer uso da palavra. Vossa Excelência dispõe de cinco minutos. senhor presidente, senhores vereadores, público presente, cumprimentar os nossos amigos internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhor presidente, e ressaltar, há esse tempo que eu não faço isso, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, ressaltar aqui a importância da nossa Bíblia Sagrada nesta casa, senhor presidente, já que existe um cidadão querendo que não exista mais a Bíblia em cima dessa mesa, eu vou contrapor aqui, colocando aqui bem à minha frente, senhor presidente. Mas, enfim, vereador José Carlos, quero saudar aqui, como já disse o presidente, nosso amigo Careca, Língua Preta, Grande Careca, e agora descobriu que é poeta também, não é, presidente? Faz poesia, faz versos, enfim, o Careca sabe da vida pessoal de norte a sul da cidade de Osasco, conhece particularmente cada cidadão, principalmente na área do futebol, sabe de tudo, vereadora Cristiane Selegato. Ele, grande amigo, um abraço, Careca. Enfim, seu presidente, eu quero aproveitar esses minutos, esses rápidos minutos, não é, seu presidente? Para a gente, até eu vou entrar com o pedido depois, para a gente mudar o horário da sessão, estou achando que é importante começar às 18 horas, seu presidente. A gente começar aqui às 18 horas, acho que vai ser bem importante, a partir do mês que vem, a gente começar às 18, assim a gente dá oportunidade para que todos possam votar as moções aqui, ter essa oportunidade de aprovar a todas as nossas moções. Enfim, depois desse pedido, eu quero dizer, seu presidente, que acontecem várias obras na cidade, várias coisas boas na nossa cidade, hoje estivemos presenciando ali uma ação muito importante em parceria com a a CR, dos pedágios, CCR, aliás, desculpa, dos pedágios ali, que nós já fizemos tanta briga contra essa CCR lá atrás, com aquele pedágio absurdo na época, valores altos, enfim, mas hoje fizeram uma ação muito bonita aqui em parceria com a cidade de Osasco, com a prefeitura, o vereador Josias estava lá presente também, instalando gratuitamente, vereadora Lúcia, nas motos da nossa cidade, das pessoas que trabalham, utilizam motos na cidade, instalando a antena, aquela que corta a linha de pipa, para que os motoqueiros não sejam atacados por aquela linha, porque, quando pega com a linha com um cortante no pescoço, nós já temos casos aqui, e casos até no Jaguaribe, de um jovem que perdeu a vida em uma linha de pipa. Então, uma ação hoje que, além de tudo, é uma ação que salva vidas. E o prefeito Rogério Lins esteve lá presente, participando junto, então, foi muito importante. E dizer também, seu presidente, que ontem eu estive no Calçadão e eu vi ali um grupo de... Eu acho que de gente que não tinha o que fazer, com o microfone na mão, dizendo a respeito da inauguração da Universidade Federal em Osasco. E, por incrível que pareça, pedi até para o rapaz meu gravar, porque eles estavam falando que só com a volta do tal presidente que está aí e que a universidade está saindo. Eu acho que eles são mal informados e não sabem o que acontece na cidade de Osasco. Porque esse tal presidente que vai vir aí para inaugurar foi o mesmo que pôs a pedra fundamental há quase 20 anos atrás. E que não mandou recurso, não se preocupou com isso, a Universidade Federal ficou lá abandonada durante todos esses anos e esse cidadão e seus sucessores não tiveram a competência, a capacidade de terminar essa Universidade Federal. tanto que, tanto que, seu presidente, o nosso prédio da FITO está em sessão de uso desde o dia... Eu anotei aqui a data específica, seu presidente, desde 2010. A data de concessão do prédio da FITO é de 6 de dezembro de 2010. No período dos 12 anos malditos que essa cidade teve da administração petista, que nem sendo petista, a administração petista e osados conseguiram terminar a Universidade Federal. Nem assim receberam recurso, seu presidente. E amanhã esse bando de vermelhos devem aparecer por aí pela cidade para dizer que é uma grande obra feita pelo atual presidente. É uma obra abandonada pelo governo do PT que não terminou, usou o próprio do municipal. prefeito Rogério Lins teve que ceder também o próprio municipal para que pudesse atender os alunos da Unifesp e que amanhã vai ser tão famosa a Unifesp inaugurada. Mas, inaugurada, seu presidente, mas tem uma relação, aqui já vou concluir, dizendo o seguinte, no entanto, aqui a fala do pessoal do governo federal. No entanto, as obras ainda não foram finalizadas como reportado pela mídia em junho desse ano. A reitura da Unifesp relatou que, nos últimos anos, a instituição recebeu poucos recursos para investimento em infraestrutura, resultando em obras inacabadas. Ou seja, o tal do presidente que está aí veio aqui, colocou a pedra fundamental, a sua sucessora anta também ficou na administração e não terminou na Universidade Federal. E aí, hoje, estão pelas ruas falando que é este presidente, o salvador da pátria, que vai inaugurar a Universidade Federal. Sr. Presidente, é mentira. Já podiam ter feito isso e os alunos bem acomodados desde 2010, 2011, se tivessem competência e preocupação com os recursos da área da educação. Aliás, lembrando que o governo federal cortou mais de 30 milhões da educação só da cidade de Osasco, Sr. Presidente. Obrigado. Obrigado, nobre vereador Délbio. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Josias. Eu gostaria que a Vossa Excelência consultasse o plenário, para incluir também no minuto de silêncio, morreu um grande amigo nosso, o senhor Anderson Arthur Dezen, ele é pai da CD da Guarda Civil Sani, que é o sogro do inspetor Magela. Então, eu queria que a Vossa Excelência... Anderson Arthur? Isso, Anderson Arthur Dezen. Dezen. Isso. Um minuto de silêncio pelo falecimento. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Presidente, eu utilizei hoje a tribuna e falei do falecimento do meu tio, só que eu esqueci de falar só o nome completo, que é Floresvaldo Soares Pereira. Muito obrigado. O grande Paulo Obim já tinha anotado, certo tinha aqui, Floresvaldo Soares Pereira, tio do vereador Julião. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Julião. Eu queria que a Vossa Excelência também consultasse o plenário, para que possamos passar direto para a ordem do dia, para que a gente possa dar agilidade na votação dos projetos, sendo que provavelmente amanhã nós teremos sessão aqui extraordinária nessa casa. da casa dos senhores vereadores e mulheres. Está em votação o pedido verbal do nobre vereador Josias da Juco. Para passarmos direto para a ordem do dia, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o pedido verbal do nobre vereador Josias da Juco. convido a todos a ficar de pé para o minuto de silêncio em nome da senhora Aurenita Pereira Souza da Paz, a pedido do vereador Dinei Simão, Floresvaldo Soares Pereira, tio do vereador Julião, e a pedido do vereador Julião, Domingos José Trindade, a pedido do nobre vereador Michel, e Anderson Arthur Desen, a pedido do nobre vereador Josias da Juco. Domingos José Trindade, Domingos José Trindade, Domingos José Trindade, Domingos José Trindade, Declaro encerrada a sessão do expediente. Solicito à nobre vereadora pastora Cristiane Selegato que anuncie o número de vereadores presentes para darmos início à sessão da ordem do dia. Senhor presidente, encontram-se presentes 14 vereadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão da ordem do dia. Solicito à senhora secretária que proceda à leitura da matéria a ser discutida e votada. Projeto de lei número 168 de 2023 do vereador Josias Dajucco institui a semana municipal Mostra Japão, festival japonês. Está em discussão o projeto de lei 168 de 2023 do nobre vereador Josias Dajucco. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o projeto de lei 168 de 2023 do nobre vereador Josias Dajucco, em primeira discussão. Senhor presidente, não há mais projetos a serem discutidos e votados. Amanhã, teremos sessões extraordinárias, a partir das 15 horas, para a votação do orçamento da cidade de 2025. É da LDO. É da LDO. 15 horas. Antes, às 17h, o Zé Carlos vai fazer uma caravana. Zé Carlos, Idelbe, Teruel. O Zé Carlos, Idelbe, Teruel. Co restaurants. O Zé Carlos, Idelbe, Teruel. O Zé Carlos, Ideliz CT, o Zé Carlos vai fazer uma caravana. Acaira, aeira, os 14 anos Bennett, a gente está adjud60azão do orçamento da cidade de 2025. O Zé Carlos está adjudando o prestação em moto ao Ibi 168 de 2023, nos 50 anos eIchabber. Em língua do sel cliente das conexões. O Zé Carlos, Idelbe, Teruel. O Zé Carlos, ordem da comiateura do improvisação da cidade deDING. Obrigado. 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 Solicito a nobre vereadora pastora Cristiane Selegato que anuncie o número de vereadores presente. Senhor presidente, encontram-se presentes quatro vereadores. Não havendo número regimental, declaro encerrada a sessão da hora do dia. Legenda Adriana Zanotto